Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos ao canal do Wacky, eu estou trazendo hoje pra vocês Dreadlands Galera, esse jogo aqui é um jogo bem legal, tá? Bem legal, eu fui testar ele, eu joguei por algum tempo Eu vou deixar o link aqui na descrição, pra quem se interessar pelo jogo poder comprar, vou deixar o link da Steam aí E galera, esse jogo aqui, ele é um X-Con Cyberpunk, tá? É bem isso, existem gangues no mundo que brigam entre si por causa de um negócio que eles chamam de Glow Que é um negócio que brilha verde, você consegue fazer um monte de coisa com esses negócios, certo? E todo mundo é ambicioso, todo mundo quer um pouco desse negócio, seja pra vender e fazer dinheiro e conseguir sobreviver Ou seja, pra usar pra coisas próprias Enfim, galera, esse jogo aqui, ele é todo baseado nesse mundo Cyberpunk E ele tem uma pegada X-Con, vocês já vão entender Vamos criar uma nova gangue aqui? Eu só tenho essas duas liberadas, eu ainda não tenho os Skyworks A Tribe King, ela basicamente usa alguns totens, usa bestas, coisas desse tipo pra lutar, tá? Eu não vou com elas, eu vou usar os Scrapers, porque eu gosto do background dos Scrapers Os Scrapers, o background dele é basicamente assim Eles conseguem fazer arma de qualquer coisa, tá? Então, eu gostei, eu joguei com eles, eu achei bacana E é isso, tá? E é isso Nós vamos com esse símbolo aqui mesmo O nome da gangue, infelizmente, a gente não pode nomear, tá vendo? Então, a gente vai com qualquer um Let's go Hello there A gente vai começar no tutorial aqui Aí vocês vão entender a movimentação e tudo mais Nós vamos ligar isso diretamente com o... Vamos deixar a introdução A introdução é boa No mundo é certo sobre os quais e os quais Mas a coisa só flores aqui, e os Dreadlands Não é onde mais É bastante algo, esse glow A coisa não vai só reforçar seu longo prazo Para sempre Vai fazer tantas outras coisas 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 E, além de algumas das terras, não é uma bonita Agora, há uma gangue particular que eu quero te contar Desde os primeiros começos, eles lutaram, sofreram e lutaram o seu caminho para deixar uma última marca nas terras Mas, primeiro, eles tiveram que encontrar um novo casa E nas terras não é um lugar para viajar vagabonds E, além disso, não é um lugar para viajar Ele vai te atingir no aberto e te atingir em uma espécie de perda Às vezes, a terra em si parece ter problema com o seu bem-estar E não se resta até que você chope do fogo de água, derrubar em quiksilts, ou fechar-lhe-lhe-lhe-feast em seus cães Mas, como sempre, o predador mais perigoso é o humano O predador mais perigoso é o humano E, parece que nossos amigos novos estão apenas a cumprir em um deles É isso, galera E o jogo começa assim Nós estávamos naquele lugar ali e nós estávamos sendo invadidos, basicamente Então, isso aqui é o cara batendo um papo aqui Encontrou com a gente, não sei o que Eu falo, se você se aproximar, você vai estar apresentando uma ameaça para mim E o cara me ameaçou, e é isso Galera, é o seguinte, tá É muito estilo XCOM Eu posso visualizar os inimigos apertando o tab aqui Eu posso passar para o meu aliado apertando barra de espaço XCOM pura, né Esse cara aqui, eu acho que eu vou... Se você vier para cá, você vai ter visão 50% só Aqui, você teria 50% também Acho que eu posso vir para cá e tentar atirar naquele cara ali com 50% Ou eu posso vir para cá e fazer um Overwatch Isso aqui vai ter sempre esse carro no meio Então, eu sempre vou ter esse meio cover aqui Dá uma ajuda, mas esse cara pode levar tiro, né De qualquer forma, eu estando aqui, eu acho que esse cara aqui fica flanqueado Eu acho que ele não vai ficar flanqueado porque esse cara não tem visão dele Vamos tentar derrubar esse cara aqui Vamos atirar nele Vamos tentar derrubar Perfeito, derrubado, com sucesso E agora eu vou correr para cá, eu acho Na verdade, eu poderia vir para cá Para ter visão desse cara aqui Eu estou achando que eu vou deixar esse cara lidar com aquele cara ali de cima E eu vou correr para cá Para eu conseguir lidar com esse cara aqui Eu sempre quero tentar usar o full cover aqui, né Vamos com esse cara aqui Vamos tentar atirar Eu me movi Eu movi com ele, então eu já utilizei um action point Essa... Esse raiozinho aqui, ele significa um action point, galera, tá Essa barra de cima aqui é a barra de HP Quando o meu HP acaba, eu desmaio no chão Eu não morro ainda Isso é meio X-Con, né? E daí eu tenho três turnos para tentar me recuperar Se em três turnos eu não for recuperado, daí de fato eu morri, tá? Vamos atirar nesse cara aqui Vamos ver se vai dar certo Obviamente eu errei, ok? Poderia acontecer Vamos passar o turno O que esse cara vai fazer? Ele vai se aproximar de mim, né? Não acho que ele vai conseguir me atacar ainda O cara lá está agonizando no chão Essa mira aqui está bem ruim, tá vendo? Deixa eu ir com outro cara Se eu ir ter 60% Nós vamos flanquear esse outro Eu vou vir pra cá É, eu vou vir pra cá Você consegue atirar nesse cara com 80% Você consegue atirar nesse cara com 60% Perfeito Antes de atirar com você Eu vou... Poderia vir pra cá e atirar com você com 80% também Cara, 80% Não é possível que a gente vai errar, né? Bom, pode acontecer Mas seria bem ruim Ok? Aquele cara ali caiu Agora você Esse cara está flanqueado Ah, esse cara ainda não cai com uns 80% de dano Galera, o jogo é muito X-Con Vocês viram isso? Pois é, eu também vi O pior é que o cara vai atacar o cara de baixo What the fuck Ok O pior é que ele se escondeu do outro aqui Deixa eu fazer Eu não vou ter site de lugar nenhum Desse cara, sério Uau, eu não tenho site de lugar nenhum Tá de brincadeira comigo Eu vou vir pra cá Vou ativar o Overwatch Não, não, não pra esse lado, caramba Pro outro lado Como que eu faço ele pra virar pra cá Não tenho a mínima ideia Ok, eu acho que ele virou Pronto, eu quero Overwatch aí Perfeito Ah, deixa eu mudar meu cara Esse cara Ele está com melee locket Quer dizer que se eu andar Se eu correr Ele vai Me acertar Vai Ele ganhou um ataque livre aqui Só que eu tentei correr dele Yay, mandei bem Vamos trocar de arma aqui Porque eu estou com arma melee Perfeito Com a ação livre Vamos tentar atirar nesse cara 50% de chance Ok Consegui acertar Mas só deu um de dano Deu até três de dano Mas Enfim Fui mal aqui nos dados And turn Esse cara Provavelmente vai tentar ir pra cima de mim agora Mas esse cara está de Overwatch Então acho que a gente vai conseguir Parar ele Aí ele estava no chão Ok, aquele cara lá ficou fora de ação Porque ele ficou três turnos Ahn Perfeito E agora a nossa vez de novo Você Cara, por que que é 50% Vai entender Anda pra cá E vamos atirar com 80% Ok Porque se eu já estou errando com 50% Pronto Ok É isso galera Eu falei que ia dar certo Vitória Nós estamos usando mais dano do que o normal Mas sério Eu errei tiros de 80% No jogo E tiros de 50% Então Quando você erra tudo A coisa tende a ficar mais difícil mesmo Ahn Agora eu tenho que terminar a missão E pra terminar a missão Eu tenho que vir até aqui Conversar com esse cara aqui Que está cativo Tá Ok Perfeito Conheço esse lugar Tal Não sei o que Etc Blá 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 Galera É o seguinte Se você está gostando desse jogo Aqui Não se esquece de descer E já deixar aquele like Porque isso faz muita diferença Para o canal Compartilha o vídeo Com quem você acha Que vai curtir E deixa nos comentários Se você gostaria De ter mais vídeos Desse jogo Se você está gostando Até onde eu me lembre Eu acho que não dá Para renomear Eu quero essas cartas Mesmo Está ok São alguns poderes Que eu posso usar Em diversos momentos No jogo E até onde eu entendi São poderes bem importantes Esse cara aqui Eu vou com ele Para esse lado aqui Para tentar ir flanqueando Os caras Essa missão aqui Eu não estou olhando nada Galera Porque eu já conheço ela Sabe Eu sei que eu tenho Esses quatro inimigos aqui Deixa eu trocar aqui Você vem para cá Você vai ter linha de visão De alguém ali De 50% Se fosse aqui Você teria de quanto? Não tem Tem uma visão Que é por cima Eu não me lembro Como que ativa ela Se eu vier para cá Sinceramente não sei Tenho quase certeza Que tem uma visão Que é por cima E que daí eu ativo Algumas coisas Mas eu não estou conseguindo Então mora E esse cara aqui Ele não anda nada Está vendo? Isso é um problema também Você venha Você vai ter linha de visão Você tem Se for aqui Mas aqui você fica bem exposto Então você venha Você venha para cá E fica de overwatch Na verdade Seu overwatch Vai ser curto Seu overwatch Vai ser curto Desiste disso aí Simplesmente Encoste aqui Pronto Vamos para o outro cara Na verdade para você Vamos tentar atirar lá em cima Você tem 50% de chance Pode ser que a gente acerte Galera É certeza? Não, não é Com certeza não é Mas pode ser 60% base 10% A menos Porque está longe E é isso Esse cara aqui Ele tem uma Scrap grenade Ah, mas eu não consigo jogar ali Então eu deveria ter jogado Quando eu estava ali embaixo Então está ok Você não faça nada Espera Deixa os caras se moverem Às vezes é importante Não fazer nada Esperar as movimentações Dos caras Será que vai fazer o que? Movimentar aqui também Para a Foucault Não, foi salvar o outro cara Está ok Esperado isso O cara correndo aqui Para baixo Perfeito Com você Você não tem muita Movimentação também Talvez vindo para cá Seja uma boa Que ainda está longe Mas aqui não é ruim Porque sempre vai ter O carro aqui no meio Venha para cá E eu vou jogar A sua granada Não dá Uau Que pena Bom, dá para jogar aqui Se a granada pode ser jogada Não dá para jogar Ela vai dar dano no cara Lá de trás Vai deixar ele paralisado Perfeito Isso é bom Esse cara aqui Ele tem visão De todos esses caras Eu vou mirar Espera aí Deixa eu ver esse outro Vai ser com você mesmo Eu vou mirar Para ter um tiro um pouco melhor Vamos mirar E eu vou atirar nesse cara 70% de chance Com a mira Galera Você ganha 20% de bônus É isso que eu estou fazendo aqui Perfeito E com o meu outro cara Ele também Eu acho que não compensa Ainda sair daqui Por enquanto aqui Ele tem 20% de visão Desse cara 50% daquele cara lá Não tem muita coisa Poderia mirar Me daria mais 20% Ou eu poderia colocar Overwatch Também Se o Overwatch Não, se o Overwatch É muito curto Não vale a pena Vamos mirar E vamos tentar Acertar esses caras O cara lá de trás Com certeza não conseguiu atirar Eu vou tentar Acertar esse cara aqui Já que é tudo 40% Vou tentar acertar o de trás Ok Errei Perfeito Esperado Vamos passar o turno Galera Vamos ver o que vai acontecer agora Eles não levantaram O cara que estava caído ali Eles vieram para cá O outro cara ficou parado Aqui atrás O cara aqui está com full cover Está com um bom cover Oh Oh Esse cara aqui está mal Aquele cara ali está muito mal Ele precisa de ajuda Provavelmente Não tem mais balas Então vamos fazer um reload E por enquanto é isso Poderia jogar esse hill aqui Para ajudar esse cara Vamos fazer isso Vamos usar uma das minhas habilidades Aqui para tentar fazer alguma coisa com ele Ele tem 40% 30% 30% aqui Na verdade com você eu vou esconder Porque a coisa está feia Na verdade peraí Se não me engano Eu tenho Moral Boost Toxic Pool Clique Ah não tenho outra granada agora Você não tem linha de visão de nenhum desses caras Ok E você não vai ter em lugar nenhum linha de visão com os caras Sério? Tudo bem Eu não posso ativar o seu overwatch Isso não faz muito sentido Mas ok Esse cara aqui Se eu ativar a minha mira Eu vou ter 50% de chance de derrubar ele Vamos fazer isso 50% de chance Eu vou ter Ok Derrubado com sucesso Uma hora certa Né galera Em teoria A cada dois A gente tem que acertar um Então é isso Deixa eu girar isso aqui Eu sinceramente não entendo O que não está dando para dar o comando de overwatch Aqui Aqueles caras estão para lá Eu acho que se eu ficar aqui Não tem grandes problemas Por que raios de motivo Eu não consigo fazer Overwatch com você Eu sinceramente não entendo Você está sem bala? É ele estava sem bala Era só isso Era só isso Só galera Mandei mal E esse outro cara aqui Nós vamos Poder vir aqui para baixo Não Na verdade nós vamos esconder com você Vamos parar de levar tiro Quem é aquele cara lá Está agonizando no chão? Aparentemente eu tive Uma queda de moral aqui Os caras estão próximos Aquilo ali foi uma granada? Não, né? Era um bicho passando Ok Perfeito Hum Eu não tenho mais granada Esse cara aqui tem 30% de chance De roubar esses caras 50% de chance De acertar o cara lá de cima Eu vou Se for aqui Continua 150% Eu vou esconder Aqui atrás E eu vou atirar nesse cara aqui de trás Com 50% de chance Ok, errei Esperado Com você Também tem 50% de chance Mas na verdade eu vou mirar E vou acertar o cara lá de trás 70% de chance Não é possível What the fuck Jogo maldito Você Se eu vier pra cá Tenho 40 e E 30 40 num cara Que não me interessa muito 40 num cara Que não me interessa muito Eu vou jogar Minha pool tóxica Talvez Não, não vou não Você venha pra cá Você venha pra cá E eu vou ativar meu overwatch Acho que isso vale a pena Se bem que eu acho que esse cara Vai vir pra cá E não pra cá Eu sinceramente acho Que vai ser assim 40% de chance Verso 30 Vamos tentar acertar o cara de 40 Até porque a gente derruba ele Se nós acertarmos Miss também Ah, whatever Fala sério, galera Fala sério O cara correu pra cá Ok O cara lá contou mais um turno Contou um turno pra ele Esse cara vai fazer o que? Com a faca Tentou me dar uma facada ali Mas não deu certo Esse cara aqui tá fora de ação E aí É isso, né? Perfeito Esse cara tá com um melee Vamos acertar esse cara 90% de chance de acerto Ok Além disso Vamos trocar de arma Vamos tentar acertar o cara lá de cima Não consigo ver Você vem pra cá então Você com certeza não tem linha de visão aqui Aqui você teria 20% somente Deixa eu ver se eu consigo resolver com o outro cara Cadê? Cadê meu outro cara? What? Sim, não era pra eu ter outro cara? Ele fugiu? Sinceramente não entendi, galera Esse cara tá flanqueado com sucesso Vamos tentar derrubar ele Cadê meu outro personagem? What? É sério, a gente tinha outro personagem, não tinha? Se alguém entendeu o que aconteceu aí Deixa nos comentários, galera Eu confesso que eu não entendi Vitória? Ok Então tá bom Vitória, é isso Vamos lá conversar com o cara Ligamos a fogueira Tomamos nossa base E é isso Depois de ter capturado Nossa base Nós seguramos algumas coisas aqui Etc, etc, etc Vamos só dar ok Perfeito Então agora nós temos Duas cartas táticas novas Que é o Tribal Queen E o Scrappers Legal Perfeito E galera Isso aqui é bem X-Con Olha só Eu tenho uma base aqui Onde eu posso recrutar personagens novos Então tem vários tipos de personagens aqui Scrap Mechanic Rust Blade Scrap Tank Scrapper Etc, 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 etc Então eu posso fazer recrutamento aqui Deixa eu ver o que eu gasto para fazer esse recrutamento Que eu confesso que eu não me lembro Créditos Dinheiro basicamente E eu acho que eu tenho Eu tenho 25 de dinheiro na verdade Esses caras custam 25? É isso? Qualquer recrutamento é 25? Interessante E aqui nos barracks Eu consigo comprar Não, o que? Ali é recrutamento E aqui é É para equipar os caras Eu tenho quase certeza que é isso Recrutamento, viu? Tenho quase certeza que aqui é para equipar os caras Bom, whatever E fora que eu tenho outras coisas aqui Que nós vamos liberar depois Por exemplo A tática, a militar Isso aqui é para pegar a missão E coisas desse tipo Então isso aqui é um jogo Bem estilo XCOM Que eu queria mostrar para vocês Eu vou encerrar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa nos comentários Depois de mais episódios Que eu posso trazer mais conteúdo Desse jogo para vocês, tudo bem? Meu nome é o Arca Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau, tchau